Olá, bem-vindo a mais uma aula do curso Projetando Espaços no Design de Interiores. Nessa aula eu vou tratar sobre o perfil do cliente. Existe uma ordem para iniciar um projeto, então eu começo pelo perfil do cliente, o levantamento das necessidades, o que ele precisa, o que ele deseja. Então depois eu parto para o conhecimento do local e as tomadas de medidas. Fotografia, levantamento cadastral, através de planta. Depois a gente entra no processo criativo, no desenvolvimento do projeto, onde envolve as pesquisas, as novas tecnologias, o desenvolvimento de layouts, as perspectivas. Isso tudo a gente conversou agora há pouco e vamos nos aprofundar mais para frente. Mas hoje a ideia nessa aula é tratar sobre o perfil do cliente. O perfil do cliente é uma ferramenta importantíssima que auxilia o profissional a identificar necessidades, as principais necessidades e ter uma ideia do tamanho e da complexidade do projeto. Sem isso, sem o perfil do cliente, a probabilidade de eu errar é muito grande, porque eu não sei quais as necessidades dele, do que ele gosta, do que ele faz, qual a profissão dele. Então o primeiro passo é entender para quem se destina esse espaço. Conhecer as suas prioridades e necessidades, conhecer a finalidade de cada ambiente. Para quem se destina esse espaço, por exemplo, pode ser um espaço destinado a crianças, um quarto infantil ou um quarto de casal. Eu preciso conhecer para quem são os meus clientes, quem vai utilizar aquele espaço. Conhecer as prioridades e necessidades. Às vezes, a necessidade de uma família é chegar em casa e jantar todo mundo junto. Então o foco principal está ali na mesa de jantar. Então eu tenho como projetar um espaço mais bem elaborado, mais aconchegante ali, porque é ali que eles vão passar a grande parte da noite, a hora de chegar em casa. Conhecer a finalidade de cada ambiente e um espaço. Eu preciso conhecer para que aquele determinado espaço vai ser utilizado. Se é para um dormitório, se é para um home office, se é para uma sala de TV. Então, o primeiro passo é entender para que serve o espaço, quais são as necessidades. O que deve existir no perfil do cliente? Quantos membros, sexo, idade, os hobbies, escolaridade, necessidades pessoais e conjuntas. Aqui nas necessidades pessoais e conjuntas entram o escritório, por exemplo. Eu tenho uma necessidade pessoal de ter um escritório em casa, porque eu trabalho em casa. Pode acontecer isso com o seu cliente. Uma necessidade conjunta, por exemplo, eles têm a necessidade de chegar em casa e eles assistem televisão todos juntos, assistem filmes, gostam muito de sentar na sala de TV para ouvir música. Então, é uma necessidade em conjunto. E conhecer aí do cliente quais são as prioridades, os anseios, saber quais objetos e quantos estarão no ambiente. Por exemplo, eu coloquei aqui um closet. Às vezes a gente tem um cliente que deseja ter um closet e precisa colocar muitos pares de sapato, por exemplo, dentro de um espaço. Então, a gente precisa organizar o espaço, saber quais as quantidades de roupa, de objetos que esse cliente tem para saber se vai caber dentro daquele espaço. Então, tudo isso eu consigo nessa primeira conversa com o cliente. Essa conversa tem que ser pessoalmente. Tem que ser em uma mesa de reunião, na casa do cliente ou no seu escritório, onde você junta todo mundo para conversar sobre isso. Não pode ser uma reunião rápida. Tem que ser uma reunião com calma, para você entender aí bem o que o cliente deseja, o que o cliente está precisando. Porque se eu acertar nesse ponto, a chance de errar lá no final é pequena. Eu posso errar em outros pontos, claro, mas eu não vou errar na necessidade dele, no que ele deseja, no que ele gosta em um projeto de design de integrões. E eu separei aqui também o cliente em duas partes. O cliente residencial, onde ele exige uma solução de interiores baseada no perfil dele, no perfil pessoal, o que ele gosta, o que ele quer. E no cliente comercial. Esse daí exige uma solução de interiores baseada, às vezes, na função espacial, na função de um espaço e não nas necessidades pessoais. Porque, às vezes, eu preciso de um espaço comercial, por exemplo, um dentista. Então, vai estar muito focado, o cliente vai estar muito focado, não no perfil pessoal dele, mas no perfil do espaço. Eu preciso ali de arrumar a cadeira do dentista, o equipo. Eu preciso organizar a sala de espera. Então, as necessidades comerciais são outras. Então, desenvolver um entendimento aprofundado do cliente pode ser o ponto de partida para começar um projeto que atinja o resultado desejado. E aí, eu separei algumas perguntas sobre o perfil do cliente. O que você precisa saber, o que você precisa conversar nessa primeira reunião. Claro que existem outras perguntas que você pode elaborar a mais que essas. Você pode utilizar menos perguntas do que essas que eu estou passando para você. Tá bom? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau.